Olá, meus autores! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais um gameplay nesse canal, que agora já vai virar canal de gameplay, né, galera? Já era, já era. Tá super hypado o Among Us. Inclusive, a gente já fez um vídeo de Among Us, se vocês não viram, vê aqui. Já fizemos também um de stop, vai estar tudo linkado aqui pra vocês verem. E hoje a gente vai jogar Among Us com a galera lá do nosso grupo, que apoia a gente no Apoie-se. E a gente vai conversar com eles no Discord. Então, gente, a gente já vai pedindo desculpa aí. A bagunça! Não é bagunça! Mas é daquele jeito, já vamos pedir desculpa. Mas é isso daí, o povo gosta do barraco, não é? Então vai ter o barraco. É o que vocês querem. Vocês vão ter o barraco. Cretaria, confusão, tapa na cara. Vai ser tudo aqui hoje. Amo! Também que tá à distância, né? Nesse momento é até bom estar à distância pra não falar uma coisa mais fervorosa. Gente, eu estou de... Amo, chef, on a five-star. Como é que é? Esqueci a frase. Amo, chef, on a five-star. Cooking like a chef, sorry. Ai, você é um chantilly. Cooking like a chef, on a five-star, mas eu tô um jovem. Eu sou um chantilly, quem é amor? Ah, Amo, cherry on top. Dois, três, quatro, sim, sim. Ah, não, não, chamar a ericão, né? Tenho, tenho que ir. Sim. Bora começar, então? Ah, cadê? Tá faltando uma pessoa. Eu tenho um marrão. Pera, qual é a fala? Sou eu, sou eu. Ah, não! Olha quem tá faltando. Não, não tá aqui. R, O, F, L, K. R, O, F, L, K. L, C. Pode tirar agora. Depeito. Oh, oh, todo mundo faz silêncio. Só deixa o Thales falar as letras, porque não deu certo. R, O, O, F, L, K. Você é o marrom. Tá sem nome. Quem é o marrom? Pode começar? Tá com muita rogação. Sou eu. Eu, K. Não. Pera aí que eu vou sair de novo, calma lá. Se eu não for impostor, eu vou ficar com a parede. No último vídeo eu não fiz impostor uma vez. Eita, alguém saiu, alguém caiu. Tati left the game. Eu caí, que merda. Ah, não! E veio aí. Não dá, deixa eu me parar. Agora os meus poderes de atriz estão ativados. Global Contrata. Poder de atriz? E por aqui, o processo é atriz. Mas já? Gente, tava lá no negócio do meteoro. Matou dois! Só queria dizer que o burro é real. A gente pode então conversar entre a gente sem ter que digitar? Não precisa digitar na chat. Sim, e quem morreu não pode falar nada. Sim, vou ficar quieta. Gente, eu não vi nada. Eu não vi nada, eu não consegui nem fazer as tasks. Eu tava lá no final. Eu pensei que eu ia morrer pro Jeff Finder. Cadê ele que ia falar? Eu não consegui só começar, Maté. Eu tava fazendo tasks. Do lado pro lado, gente. Naquele negócio azul. Dois vezes eu tava vindo de lado. Quem que reportou? Ah tá, cadê ele? Olha, já começou. Cadê ele? Você reporta, né? Não falei nada. Tava na minha unidade mesmo. Cara, você tá me perseguindo, é isso? Eu tava fazendo aquela task que você tem que ficar apertando o botão azulzinho. Eu pensei que você ia me matar. Tem que ficar repetindo, sabe? Da memória, gente. Da memória, gente. Da memória, gente. Que é uma merda assim. Posso falar? Eu não sei como é que a cara consegue passar nisso, que é de memória? De graça? Gente, o Ciano ia me matar, eu só queria dizer isso. Eu senti que ele veio correndo atrás de mim, eu falei morri. Aí eu senti, cuidado. Eu tô de olho em todo. Tô de olho nos veios de no Ciano agora. O bolo já começa assim. Eu vejo que tá vindo atrás de mim. O Ciano tá atrás de mim. Oh, meu Deus, é hoje, meu pai. Tu que veio atrás de mim, cala a boca. Sai daqui. Tô suspeitando da Ana Paula. Deixa eu fazer minha festa. Ana Paula falou que tinha que ativar os poderes de atriz. Atriz. Mas tô falando fora por um geral, minha filha. Não começa a querer me queimar agora, não. Aí errei a testa. O vermelho não fez a testa. Saiu sem fazer a testa. Você me desconcentrou, claro. Você me desconcentrou. Tô trancada. Quem é o vermelho? Eu não consigo passar. Ah, o verde é você. De novo. Ih, o verde morreu. O verde morreu. De novo. A Karibi morreu. É a Karibi morreu. A Karibi tá morta. A Kaderiha portou de novo, olha só. Gente, eu tô sendo falsamente acusado. Mata e reporta. Tem essa técnica aí, eu conheço. Eu vi, tava escuro, mas eu vi a Clara. Mas achou... A Clara? Eu? A Clara? Você tava passando de frente. Mas eu tinha acabado de ligar a luz e tava querendo sair correndo. E o corpo tava onde? Na luz. Claro, vocês são. Você acha que é vocês? Sim. A Clara. Se eu tivesse matado, se eu tivesse visto algum corpo, eu não teria falado que eu tava na luz, né? Quase que eu não tô na luz, caralho. Tem um bote aí. Mas tinha outra pessoa passando do lado, só que eu não vi quem era o outro, mas eu vi a Clara. Ai, gente, eu acho que você é tipo lá. Ah, não vê o outro, mas me vê, né? A Kaderiha tá acusando. Tem mais alguém, mas aí não viu. É aquela história, né? Porque aí quando não foi eu, aí... Ah, eu vi mais alguém. Vamos, bota em mim, vamos. Ah, eu vou esquipar. Mas eu não gostei do jeito que a Clara falou. Gente, vocês me odeiam, né? Já chegou a fazer a luz, eu não vou conseguir fazer uma peste, bicho. Vou fazer esse negócio, eu morreio. Não pode não, fui silenciado. Ai, tá trancado. Gente, me trancaram. Passa o cu. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Também que eu tô sozinha. O Koken morreu faz aspeste, viu? Ué? Verdade? Verdade? Tá morto, tem que fazer... Tem que fazer teste no céu, no céu. Eu tô com... Ih, achei o corpo. Eu tô com... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cadê a linha que vai ter isso. Eu tô com o corpo, eu tô com o repórter. Eu tô com o Luciano, não foi o que você falou? O Jefim. Eu falei que o Jefim ia me matar. A gente foi o Luciano, eles saíam e eu vi o corpo. Eu tava louco, eu tava falando em cima. Não falha, não falha, Luciano. Tá aqui, pianinho. Gente, eu não sei jogar esse jogo. Não sei onde que eu tava, eu não sei. Que cara. Agora tu lembra. Que mentira, você passou por mim. Do lado do corpo. Foi ele, foi ele. Eu não sei. Essa é a batissão que eu conheço. Votar nele ou não? Eu vou votar. Meus argumentos são fracos, mas gente, eu juro que eu vi ele. Eu tô confiando em você. Se você for imposto, ele já sabe. E se não for, a culpa é minha, né? Nossa. Eu acho que não é só, ele só não sabe jogar, eu acho. É, a gente vai ficar. É, a gente vai ficar. É, a gente vai ficar. Infelizmente, dá pra ver que a gente não tá suspeita. Gente, as três vezes que eu morri eu fui atrás do imposto. Não, tem que ficar atento nisso. Olha, ele votou em você, tá? Eu vi ele saindo. Ele me encostou. Olha só! Caraca! Eu sou uma lenda! Gente, o Jefim tá tentando me matar desde o começo desse filme. Tem uma marcação. Eu falei. Oi, Clara. Oi, irmã. Ai, como que é? Eu nunca sei como é que eu jogo essa tese aqui, meu Deus. É só colocar pro verde claro. O que? Tem muita gente aqui. Deixa só uma pessoa fazer, porque se mais de uma pessoa faz... Ah, mentira. Não, não. Não, não. Muda. Passa a aula. Aí fica mudando. Não precisa da ética. A Clara é experiente. Não sei de novo. Não sabe. Eu tô falando que eu acho que é a Clara. Ela tava aqui fazendo, bicho. Ela tava aqui fazendo aqui comigo. A defesa. Eu defendo ela. Ela tava aqui me ajudando. É uma criança do marido, graças a Deus. Ela jogou aqui com ela. Ai, apagou a luz de novo. Ai, não vou arrumar não. Se alguém matar alguém enquanto eu tô fazendo download, eu vou matar de verdade. Ai, tem um computador. Foi coado. Foi coado. Foi coado. A cadeirinha tava vindo de lá. De onde o corpo dela. Olha só. Nossa, agora ficou pouquíssimo, essas pessoas. Gente, eu tô falando moleque, eu sou injustamente perseguido. Só porque eu fiz meu Deus. Eu te vi vindo de lá a cadeirinha. Nossa, agora nós temos um problema aqui. Eu não sou. Você viu? A cadeirinha tava vindo de lá. Tu passou por mim depois que a Luiz já tava fazendo a Luiz. Então, eu entrei na Luiz. Eu entrei na Luiz. Fui eu que tava fazendo a Luiz. Eu acho que não é a Clara e não é a Ana. Eu acho que é a cadeirinha, tenho quase certeza. É a cadeirinha. Gente, a gente vai perder o inocente se eu tô falando isso. Eu acho que... Eu vi a Clara e ninguém votou, né? Olha que absurdo, meu Deus. Mas você me viu aonde, meu filho? Na hora que o outro lá morreu. A Clara tava junto com a Ana, só sobra você. E você também. É, sobrou, mas... Eu vou votar em você. Cadeirinha, eu votei. Gente, tá bom. É pra eu ficar quieto agora? Não. Calma aí. Não era eu. Eu tava fazendo o inocente. Mentira! Música 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 Nossa, eu morri na verdade. Ô, Clara, você quebrou meu pescoço! Gente, eu vou te matar. Ana Paula, você me odeia, Ana Paula. Desculpa, né? Desculpa! Eu tava aqui, eu não sou. Gente, a Cadelinha acusou a Ana Clara desde o começo. A Ana, ninguém acreditou em mim, ela fez assuntos. Eu falei que ela tava fazendo. A Cadelinha viu a Clara me matando e viando a sua mãe. Eu fui tendenciosa. Eu fui tendenciosa. Eu tentei, eu acreditei na minha irmã. Mas não vou acreditar mais. A partir de agora, eu não acredito mais em vocês. A Ana decominatória é a melhor. A Ana não encostou. Você quer pais amém, você quer que... Maravilhosa. Eu só consegui matar duas pessoas. Eu sou muito ruim de encostou. Caraca, você ganhou. Você ganhou. Mas eu tive que mentir, né? Porque matar alguém, eu não consegui matar ninguém, quase. A Clara mente muito bem, eu tô chocada. A minha sorte é que o Taryn deu uma ordem, que ele não acreditava mesmo que era eu. Aí ele deu uma parte. Eu não vou falar nada. Eu passei na água. Ué, a Ana ficou dando a vida dela, falando que não era você. É uma facada. Olivia Rey é o Matheus, né? Sou eu. Sim. Ô, Vitor, por que você tem essa roupa? Alguém? Alguém me dá a foto porque eu sou daltônico que eu não sei de quem. Você já não tá. Você tá com 15. Eu também sou eu. Eu também sou eu. Eu lembro da vez que eu fui chegar na primeira vez com ele. Que eu falei, nossa, é daltônico. E ele falou, só eu fiquei ju... Foi eu. O quê? Já nunca mais brinco com isso. Exatamente. Eu já briguei duas vezes. É, agora eu já entrou certo. Pode dar start? Caraca, mano. Meu Deus. Eu não falo mais pra ninguém agora. Eu não falo mais pra ninguém também. Vou dar start, viu? Vai aí, Thales. O Vitor é o Matheus daltônico. Só pode te acusar pelo mundo. Se for pela dor. É. Tá ferrado. Todo mundo bem. Quietinho. Nunca. Eu também não, véi. Eu também não. Mentira. Uma mentira da sua vida. Caraca, eu não acredito mais em ninguém a partir de agora. Tipo, eu também não. Ninguém mesmo. Não acredito. Ah, mas demorou a ordem, né? A Clara simplesmente... Nossa. É o quê? Ah não, que ódio. Meu Deus. Já morreu, Carol. Calma, já. Cadê a Clara? Calma. Ué, eu tô fazendo o O2. Cadê? Agora eu não tô mais. Porque já acabou, né? Tá bom, cara. Tá bom. Ai, gente. Ela tá com o pé atrás, Caraca. Eu nunca... Achei o corpo. Quem sei. Ai, meu Deus. Ô droga, tá fazendo download. Não acha corpo quando eu tô fazendo download. Por favor, demora demais. Gente, você fica avisando. Tô fazendo test. Acabou a gente que vai ter que era o meu. Eu não vi a Nath fazendo o meu. Eu acho que a Nath. Eu não vi a Nath fazendo o meu. Eu tava no oxigênio. Do teu lado, seu cego. Eu tava de um bom. Eu tava de um bom. Eu tava de um bom. Eu tava no oxigênio arrumando do teu lado. Ai. Eu tava lá na enfermaria. Verdade. O Xim eu não vi em nenhum lugar. O Xim sou eu. E eu estava fazendo download. E me interromperam. Só queria dizer isso. Ai, Deus. Eu não vi. Eu não sei quem é. Ninguém tem suspeito ninguém. Vocês estão escapando? Não. Eu esquipei. Eu não vi ninguém então. No hospital. O Rafael. Foi agir. Foi agir brilho. Foi agir brilho. Eita. Hummm. 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 Eu não estou morto porque tipo. Deixa lá. Deixa lá. Aí vem alguém e reporta. Ai, sim. Tem. Porque também o ruim de fazer essas testes é que você não tá vendo se ninguém tá vindo. Você dá uma sacada nas costas. E morre sem ver. Você morre sem nem ver. Ai, gente, que medo. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, eu odeio isso. Eu vou ficar paradinha aqui. Tá perto de mim. Ninguém me acha. Como que já é, por favor? Ai, eu achei um corpo. Dá pra reportar? Peraí, peraí, peraí. Gente, sério. Como é que eu jogo aquela que tem um, dois, três e eu tenho que guiar e o negócio fica rodando? Como é que eu jogo isso? Ah, amiga. Eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Ana Paula, você tem que parar na hora que ele, na hora que a setinha chegar e brigar. Eu vou conseguir fazer. Não vou conseguir fazer. Já matou. Eu tava na navegação. Vou fazer? Eu uso. Eu já achei dois corpos. Não vou achar corpos, mas não. É a pitula. Que corpo foi achado? Não sei quem foi. Porque claro que tá bom. Foi lá. Foi lá. A pitula. A pitula. Foi eu. Carmo! Carmo! Gente, o Thalys... Carmo! Você vê que eu não sou implastora. Eu vi o Thalys passando por perto. Deixa eu falar. O Thalys acho que não é. Quem falou isso? Foi liberar ele. Estão tentando falar. Calma aí. Deixa o meu livro falar, gente. O Thalys acho que não é. Eu tava tentando passar o negócio e ele não me matou, ele podia ter me matado. Não tinha ninguém. Então o Thalys acho que não é. Pode ser também que o tempo de morte, o tempo não podia. Ele não podia matar o Thalys. Ou eles estão se defendendo. É, eu vou superar o seu Thiago. Eu vou superar o seu Thiago. Eu vou superar o seu Thiago. É o Oliver Rê. Ele tá acusando todo mundo. Ele tá dependendo. É o superar o Thiago. O Oliver Rê já me acusou, acusou o Thiago. Eu vou botar o Thalys. Não sou eu não. Não sou eu não. E porém vai ficar aprovado que sou eu. Se não for, vai cair um por um. Eu vou botar no Thalys de novo. Se não for o Matheus, é o Thiago. Não sou eu não. Vocês vão votar em quem? Eu vou botar no Thiago. Ah, eu vou esquitar. Não sou eu. Eu já tive chance de matar o Peito trinta vezes. Eu vou botar no Thalys de novo. Uh, empatou. 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 É o Thiago, né? Que ele tá… Mas ele tem medo de me matar também. Você tá rindo que você não saiu. Nossa, eu te defendi. Tu tá me acusando. Nossa, Thalys. É porque você me defendeu. Eu vou botar em ti. Só pra te morrer agora. Thalys, ele te defendeu. Ou vocês dois já encostou, ou o Thalys vai dar. Não, gente. Que traição, Thalys. Eu tô falando porque ele riu, porque deu empate. E ele não perdeu. Eu tenho até lixo. É oxigênio reato. Não quero mais. Não vou mais te defender. Não vou mais. Eu fui esfaqueada pelas costas enquanto eu fazia task. Olha. Olha. Ana Paula, não vai falar que você já tá morta. Olha. Não, eu não posso falar que eu fui morta. Eu não posso falar quem. Que tava por perto. Eu não consigo entrar. Eu sei quem me matou. Eu sei quem me matou. Eu sei quem me matou. É meio que você sabe, né? Que vocês foram mortas. Podia ter tirado aquele negócio lá. Podia ter tirado aquele negócio. Eu posso reportar? Pode. Caralho, eu acho o corpo nessa programa. Por favor. Por favor. Me reporta. O cadáver tá aí apodrecendo. Quem? Gente, é o Thiago. Com certeza. Ele tá acusando de novo. Eu não tava nem certo. Caralho, ele tá acusando de novo. Ninguém falou ainda. Ai, o Matheus. Eu acho que... Thiago ou Matheus. Eu acho que é o Matheus. Nath, você me conhece. Você sabe da minha história. Você sabe da minha história. Eu te condeno desde quando a gente começou a jogar. Olha, não sou eu. Eu acho que é o Matheus. Não sou eu, gente. Eu vou votar no Matheus só pra tirar tudo. Eu não sei. Não sou eu. Eu vou esquivar. Vocês vão me expulsar à toa. Aí, vocês vão ver que não sou eu. Vocês mataram o inocente. Nossa, gente, vacilo, hein? É o Thiago. É o Thiago, então. Vacilar, hein? Vacilar. É o Thiago, então. Ele fica acusando todo mundo. Ele fica acusando todo mundo. Tem dois. Ele tá me acusando aí. Tá mesmo. Eu tô com medo de morrer. Eu te defendi. E tu pegou e me acusou. É porque você deu uma risada muito, muito sincera. Tipo, não me tirar muito de zero. Como é uma risada sincera? Não sei. Ha, 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 ha. Mentira. Ei, 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 ei. Nossa, safada falsa. Cara, eu nem treme. Me achou lá morta. Eu achando que ela tava fazendo um problema. A Nath reportando toda hora, bicho. Nossa, eu não tenho um problema. Licença. Nenhum corpo que eu reportei, foi eu que matei. Foi tudo do Victor. Vitor, parabéns. Eu só matei assim uma pessoa. Parabéns. Vocês jogaram bem. Vitor, parabéns. Nossa. Da próxima vez, deixa eu terminar a task. Foi ele que te matou? Aí você me mata, tá bom? Eu matei a Ana. Eu achando que era o Thales, porque eu sempre via… Eu também tava achando que era o Thales. Gente, se foi eu, vou ficar muito nervoso e vou continuar. O primeiro dia nessa rodada por ter acusado um junto a mim. Quem cumpriu de mim, mano? Por favor, os impostores não me matem primeiro, por favor. Eu matei a Clarão e eu matei a Ana. Olha só, ainda fala com o maior uso, né? Assassino. Não tem vergonha, não? Já joguei essa. Ah, mas o nome dela é uma pessoa unzinha. É por causa que eu fui chupada da primeira vez. Eu só queria matar uns aqui pra uma vingança. Escavela. 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 Amargurada. Estou vestida para matar agora. Faltam duas pessoas. Ai, ai. Quem tá faltando? Tá faltando duas pessoas. O Vitor não tá aqui, tá? O Vitor não vai entrar aqui? Eu não deixo o Vitor entrar aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.